Eu recebi uma pergunta, o paciente falou assim, Júlio, depois do procedimento cirúrgico, eu fiquei com uma pequena simetria no olho. Isso é comum de acontecer? Então, o que acontece? Toda vez que a gente faz a mais clássica crinotomia que a gente usa, que é pterional, a gente tem que cortar essa parte aqui da pele, vai descolar o músculo, ou cortar uma partinha do músculo, que depois a gente sutura. E tem um ramo do nervo dessa região, que faz toda essa mímica da gente, musculado, facial, que ele fica no colchãozinho aqui de gordura, que a gente descolhe e a gente disseca, para justamente evitar qualquer dano dele, que pode dar essas pequenas simetrias na face. Mas, existem variações anatômicas, existem pessoas que às vezes acontecem no procedimento, mesmo você fazendo uma técnica toda adequada, ficar com essa discreta simetria. Normalmente é uma coisa mínima que acontece, não é algo tão gritante, não é uma paralisia facial completa, nada disso. Mas às vezes, principalmente mulher que se maquia, e mexe muito com o rosto, eles reclamam disso, de falar, eu notei que está um pouco assimétrico e tudo. De um modo geral, quando é uma coisa mínima, às vezes a gente até encaminha para o cirurgião plástico, que às vezes, ou o próprio dermatologista, o médico que faz a parte estética, que com botox ele consegue resolver isso facilmente. Um ou outro paciente, que é mais raro de acontecer, ele precisa de algo melhor ou maior para melhorar essa parte da simetria. Mas é raro disso acontecer. Mas pode acontecer justamente por isso, porque tem esse rambuzinho facial que passa aqui. Na pterioné é um local que a gente manipula ali por perto, a gente já sabe que há esse risco, então a gente tem que ter todo o cuidado para evitar que isso aconteça, mas pela manipulação, pode acontecer. Então, quando acontece, normalmente, essa conduta que a gente faz, depende de pessoa para pessoa. Isso a gente nota muito, às vezes, em mulher. Ela notar, e você, às vezes, eu mesmo, cirurgioma, não estou percebendo muita simetria, mas ela nota que tem alguma simetria, ou que mudou um pouquinho, e às vezes você faz isso com essa parte da estética também. Espero que tenha ajudado. Obrigado.